Música Todo instrumento musical se transforma num veículo de expressão. A música nos permite dizer um monte de coisas que nós não podemos dizer com palavras. Música A música consegue trazer emoções à tona, ela consegue nos colocar num estado de vibração muito especial, muito ímpar. A Oba, hoje, para mim, representa realização. Música Bom, tocar na Oba, hoje, é bastante representativo para mim, até pelo repertório que a gente aborda, um repertório luso-brasileiro, um repertório que foi bastante tocado durante o século XVIII. A gente se junta, a gente pesquisa, a gente toca e a gente leva esse conhecimento, essa descoberta para as pessoas. Isso é um trabalho muito gratificante, é uma coisa que me deixa muito feliz. Música O objetivo do Museu com Orquestra é expandir o contato do público com a música erudita, expandir também a nossa programação para além do período da temporada em Campos do Jordão e dar acesso, e dar acesso, contato e fazer com que as pessoas possam conhecer compositores, músicas diferentes. Música 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 Música